Fabiana, me conta sobre as fases. Fases na produção dos artistas é uma coisa que eu mexo comigo e eu acompanho você com as fases da série Retratos, Olhar, Envoltos, enfim, todas essas suas séries. Me fala assim, o que te inspira nelas, é uma coisa demorada, é um processo que você fica nele, quanto tempo, como é que funciona? Então, eu acho que essas séries são fragmentos de tudo que eu vou maturando, que a gente vai vivenciando e eu vou acumulando, então elas são momentos, elas são filmes, elas são histórias que eu escutei, elas são livros que eu li, eu acho que tudo isso junto e aí que cria uma bagagem, um repertório que eu posso transformar e mudar para aquilo ser meu. Então, hoje eu estou trabalhando a fase Nômades, que é uma fase que fala muito dessa conexão das pessoas e ao mesmo tempo desse ser sozinho que caminha pelo espaço urbano e que é uma série que pode ser visto também como um indumentário urbano, de concreto. Me fala sobre, ao menos. Então, tem essa questão do sensível, do conforto, de estar meio que abraçando o corpo, que pode ser uma nuvem, sei lá, quando a criança olha, pode ser um algodão doce e a interpretação é de cada um. Me fala um pouco da série Retratos, ela me encanta muito. Então, a série Retratos foi um momento que eu estava experimentando muito a gravura e aí eu aprendi a fazer a Lito Seca, que é uma gravura que tem vários processos e eu fiz uma experimentação de colagem e de recortes de cheios e vazios e sobreposição de retratos que eu transformei em uma série de cinco peças, né, numeradas e assinadas e na Lito Seca, que é um processo lindo da gravura, né, e difícil também. E elas falam entre elas, há um diálogo entre as fases ou elas são bem distintas, às vezes você tem um insight nesse momento para uma fase e a outra é bem diferente? Eu acho que são os dois, assim, tem série que, a série Envoltos, ela é um desdobramento dela, eu vim para a Nômade, elas conversam, mas tem fases que são bem distintas, né, que é realmente isso que você falou, tem um insight e dali surge uma possibilidade e aí eu executo. Essa aqui é uma escultura, mas você pode usar um cabelo. Ah, ela é bem legal, essa chama vermelho, é um metal que ela é banhada, a ura, e ela pode ser um adereço de cabelo também, é uma abelha. veio porque eu fiz um clichê que eu estou usando bastante, que é uma marca d'água em todas as obras, que é uma abelha, essa questão de meio que levar a arte aos pouquinhos e multiplicando isso. Eu tenho uma cunhada que é artista e certa feita eu queria fazer uma parede de gravuras na minha casa, somente gravuras e a chamei para colocar, escolher as molduras junto comigo. Ela me perguntou se eu não conhecia a Fabiana e eu disse que não. E a pessoa tinha um exemplar de uma gravura dela, que inclusive é essa, exatamente essa, e eu assim, foi paixão a primeira vez. Ela entrou em contato comigo naquela época e dali houve uma empatia muito grande, foi uma coisa assim, muito diferente o nosso encontro. Nos tornamos amigas e começamos a conversar sobre artes e foi uma coisa que foi crescendo e foi fruto de uma empatia muito grande, eu acho que desde que, não foi de quando ela foi a minha casa, foi de quando a minha cunhada me apresentou o trabalho dela na loja de molduras. Música